Lígia, minha querida amada, essa é pra você. Lígia, meu amor, minha querida amada, essa é pra você. Solamente uma vez, amém, la vida. Solamente uma vez e nada mais. Solamente uma vez e um erro, brindou a esperança. A esperança que a obra é o caminho de minha solidariedade. Por uma vez e nada mais. Sempre entregue a alma. Com a bola doce e total, renunciação. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. Ai, campanas de festa que cantam em meu coração. Pra você, meu amor. Todo meu carinho, todo meu amor, pra você. É só pra você. Solamente uma vez e um erro, brindou a esperança. A esperança que alumbra o caminho de minha solidariedade. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. Ai, campanas de festa que cantam em meu coração. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se. E quando esse meu amor realiza o prodívio de amar-se.